Regenere Drops. Você tem dúvidas se ele é bom, se vale a pena, se funciona, se você vai conseguir rejuvenescer fazendo tratamento natural em casa? Siga aqui comigo nesse vídeo que eu vou te explicar tudo sobre ele falar também sobre garantia, forma de uso, meu depoimento, mas logo no primeiro momento eu vou deixar aqui um alerta importantíssimo pra você não cair em cilada. Presta muita atenção porque o Regenere Drops original só pode ser comercializado diretamente com o fabricante no site oficial. Vi gente na internet reclamando que comprou e não recebeu. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e também aqui abaixo a fixar do primeiro comentário o site oficial do Regenere Drops pra que você faça sua aquisição de forma segura, com garantia, acesso, suporte. Ele não pode, gente, ser vendido em mercado livre, OLX, Magazine Luiza, Shopee. Tenha muito cuidado. Às vezes a gente vê uma promoção, vai valer a pena, está mais barato e aí corre risco de não receber. O pior do que não receber é receber um produto falsificado em casa que comprometa a saúde. Então já fiz esse alerta aqui pra poder te ajudar e aí vamos pro vídeo que eu vou te explicar tudo sobre o Regenere Drops. Andei pesquisando bastante, tenho 36 anos, vira e mexe, né? Tô aqui me cuidando, bebo bastante líquido, uso protetor solar todos os dias. E aí, gente, eu faço suplementação, né? Porque o Regenere Drops ele não é medicamento, ele é um suplemento natural, sem função natural, que não tem efeitos colaterais. Qualquer pessoa pode usar ele, aproveitar seus benefícios. Inclusive, tem mulheres que com 25 anos já estão utilizando o Regenere Drops pra poder fazer a prevenção do envelhecimento, né? E tem mulheres como eu com 36, 40, 50, 60 já também fazendo a reposição de tudo que a gente produz naturalmente, mas que a gente vai perdendo ao longo dos anos, que possibilita, né? Que vai trazendo aí as manchinhas, as linhas de pressões. Então o Regenere Drops, ele foi desenvolvido pra isso, gente. Ele tem poder de hidratação de 24 horas e uma hidratação intensa. Foi o primeiro benefício que eu percebi logo nas primeiras semanas de tratamento com ele. Ele tem poder também clareador de manchas, uniformizador da pele. A gente tem, gente, natural esses poros. A gente fica usando muito filtro e a gente acaba não vendo os poros, mas o natural da pele é que a gente tenha poros. Mas com o passar dos anos a gente vai ganhando manchas, né? Algumas ruguinhas. Ele vai trazendo pra gente elasticidade, firmeza, ele inibe o hormônio do envelhecimento, preenche as rugas, prolonga a expectativa de vida porque a gente faz a ingestão dele, então não é algo que a gente vai passar no rosto, né? Como a gente ingere, a gente também, além de renovar as células da pele, como ele tem na composição dele também, que eu já vou falar aqui, vitamina K2, que é bom pro coração, circulação sanguínea, então ele também prolonga a nossa expectativa de vida. A aplicação do Regeneri Drops, gente, é sublingual, o tipo de aplicação é americana e é muito boa porque não é um comprimido que a gente vai engolir, esperar o processo adjetivo acontecer, não. Toda a composição do Regeneri Drops entra na nossa língua, né? Na corrente sanguínea pela língua. Na composição dele, como eu disse, tem a vitamina K2, transresveratrol americano, acetilurônico, que é nosso queridinho, retinol. Ele tem aprovação da Anvisa, 90 dias de garantia, que cobre um período mínimo de tratamento, que eu já vou falar aqui, que são de 3 meses, né? Os especialistas dizem pra gente fazer um tratamento com Regeneri Drops de pelo menos 3 a 5 meses pra que a gente veja os melhores resultados. Ele é um suplemento natural, não vai ter milagre do dia pra noite, se você usar ele esperando que amanhã você já esteja jovem, não é assim que funciona. O tratamento deve ser contínuo, né? Pra que gradativamente a nossa pele vai se renovando, vai se regenerando. E aí, gente, tem gente que faz tratamento contínuo, porque é o mais indicado, né? Se você gostar dele, realmente ver resultados, pode usar a longo prazo, não tem problema nenhum, porque a gente vai continuar fazendo aniversário, cantando parabéns, todos os anos. Então não adianta a gente usar o protetor solar só um dia da semana, né? E não usar nos outros. Beber bastante líquido um dia só da semana e não beber nos outros. E usar o suplemento natural, que vai trazer rejuvenescimento uma vez, duas vezes na semana, três vezes, fazer um tratamento de 5 meses e nunca mais fazer nada, né? Então se quiser, pode usar por mais tempo, que não tem problema nenhum. Ele também tem frete grátis pelo Brasil. E como eu disse, a aplicação dele é sublingual. E o recomendado, né? Pelos especialistas, é que a gente faça a ingestão dele todos os dias, 12 gotas, sendo 6 gotas pela manhã e 6 gotas antes de dormir. A fórmula dele é ultra concentrada. Aqui no site oficial, você pode conferir o foto de antes e depois das peles tratadas, né? Já renovadas. Eu não vou botar nada de ninguém aqui por causa dos resultados, mas no site você pode clicar aqui e conferir. Tem várias fotos, depoimentos. Se você também faz uso do Regenerate Drops, deixa aqui pra mim nos comentários sua percepção de benefícios, como é que tá a sua pele hoje. Depois de começar a fazer tratamento com ele, me conta aqui nos comentários. Gente, eu espero ter te ajudado. Faça o tratamento corretamente. Lembrando que cada pele é única, cada corpo é único. Cada um tem um metabolismo próprio e não vai se comparar com ninguém. A gente, inclusive, olha as fotos, depoimentos pra ver que realmente funciona e vale a pena. Nunca pra se comparar, tá bom? Eu espero ter te ajudado com as informações. Eu fico por aqui. Até uma próxima. Tchau, tchau!